Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram um destaque durante essa semana. Desmatamento na Amazônia cai 18% e tem a segunda maior queda da história. Anunciados os ministros da nova equipe econômica do governo. Joaquim Levi vai assumir o Ministério da Fazenda e Nelson Barbosa o planejamento. Roda de Capoeira recebe da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. O Notícias da Semana começa agora. Entre agosto de 2013 e julho deste ano, o desmatamento na Amazônia caiu 18%, a segunda menor taxa da história. Os dados são do Sistema de Monitoramento da Floresta Amazônica por satélites. O índice de desmatamento para o ano de 2014 é de 4.848 quilômetros quadrados, o segundo menor da série histórica, medido desde 1988. O desmatamento na Amazônia Legal teve redução de 18% em relação ao ano passado e 83% em relação a 2004. As informações são do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O sistema usa dados de satélites que monitoram desmatamentos de áreas correspondentes a pelo menos seis campos de futebol. A maior parte dos estados monitorados apresentaram redução no desmatamento. O Amazonas, por exemplo, reduziu o desmatamento em 20%. Maranhão, em 39%. Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tucantins também desmataram menos. Apenas os estados do Acre e de Roraima apresentaram aumento do desmatamento, de 41% e 37%, respectivamente. Um trabalho muito grande de inteligência. Nós mudamos o patamar da fiscalização e, com isso, assegurando que a gente pudesse antecipar a fiscalização. Nós estamos fazendo fiscalização também preventiva. Nós estamos pegando antes de começar o grande desmatamento. Então, esse trabalho da inteligência e aqui um reconhecimento ao trabalho dos fiscais do IBAMA, do ICMBio. Nas unidades de conservação também nós temos redução de desmatamento. Os fiscais do IBAMA mudaram o patamar de operação com a inteligência. O pessoal da Força Nacional de Segurança são sistemas que foram criados pelo governo federal de fortalecer a fiscalização ambiental que estão mostrando resultados. O estudo mostra também as áreas que foram desmatadas e que agora voltam a ser floresta nativa. De acordo com as imagens de satélite, essas áreas reflorestadas representam mais que o dobro daquelas que foram desmatadas. O Terra Class é um projeto de investigação das áreas desmatadas da Amazônia. Através dele, é possível saber o que foi transformado em plantação, pastagem e as áreas que estão sendo recuperadas. Para isso, o estudo se baseia no mapa de um outro programa de monitoramento por satélite, o PRODES. O estudo mapeou cerca de 750 quilômetros quadrados de área da Amazônia Legal, que sofreu desmatamento entre 1988 e 2012 e representa em torno de 18% da floresta nativa. Dessa área, quase 60% estão sendo utilizadas como pastagem. A agricultura corresponde a quase 6% e os territórios com vegetação secundária, aqueles que estão sendo cobertos naturalmente, correspondem a mais de 22%. No total, são 172 mil quilômetros quadrados em regeneração na Amazônia. 65% estão pelo menos cinco anos sem serem explorados. Isso representa mais que o dobro da área desmatada no mesmo período. Esses dados estarão tornados disponíveis a partir de 1º de dezembro, em que nós vamos possibilitar acompanhar de onde vem esse território, para onde ele está indo, qual é o uso que está sendo dado e acompanhar isso online, com toda a tecnologia. Isso vai possibilitar a gente dialogar com o cadastro ambiental rural por município, nós podemos fazer essas análises por município, e por isso integrar as políticas públicas, como também consolidar isso no âmbito da agricultura de baixo carbono, aperfeiçoando, melhorando, não só aquilo que nós vamos apostar em recuperação florestal pelo código florestal, mas também aperfeiçoar aquilo que é a própria agricultura de baixo carbono na revisão do Plano Nacional de Mudança do Clima, que está aí colocado. Essa é a terceira edição do estudo, que vem acompanhando as áreas de floresta cortada desde 2008. Na comparação com os estudos anteriores, é possível saber as mudanças no uso dessas áreas. Por exemplo, 13% das pastagens estão voltando a ser florestas. O Terra Class 2012 mostrou que os cultivos agrícolas anuais, como a soja, aumentaram nas áreas antes desflorestadas, na comparação com o levantamento anterior. Mas esse plantio não avançou sobre novas áreas desmatadas ou em recuperação. A maior parte do aumento das lavouras foi em cima das pastagens. Segundo a Embrapa, uma das causas disso é o programa ABC, que estimula meios de produção sustentável no campo. O plano ABC é uma política pública que estimula os agricultores a combinar pecuária com lavoura, pecuária com lavoura e floresta. Certamente esses valores tendem a crescer, de agricultura se relacionando com pastagem, em função desse estímulo, com crédito a custos mais baixos. E um esforço do governo brasileiro no sentido de que possamos cumprir essa meta de reduzir a emissão de gases na agricultura brasileira. E foi renovado o acordo para que a indústria e os exportadores não comprem soja de áreas desflorestadas na Amazônia. O compromisso, que vai até 2016, pretende combater o desmatamento ilegal. A indústria, exportadores de soja e organizações da sociedade civil se comprometeram mais uma vez com o governo federal a combater o desmatamento ilegal de áreas do bioma da Amazônia, devido ao plantio da soja. O pacto propõe que as empresas do mercado de soja não comprem o grão cultivado em áreas desmatadas irregularmente, a partir de 2008. A prorrogação do chamado termo de moratória da soja na Amazônia Legal vai até o dia 31 de maio de 2016. Após esse período, deverá estar concluído o Cadastro Ambiental Rural, que cataloga todas as propriedades rurais que cumprem o Código Florestal Brasileiro. Nós prorrogamos a moratória da soja até 2016, efetivamente, para podermos, com a conclusão do Cadastro Ambiental Rural, segundo os prazos legais do novo Código Florestal, podemos usar o Cadastro Ambiental Rural como uma nova fase de monitoramento desses territórios. Esse pacto foi assinado pela primeira vez em 2006. Entre 2007 e 2013, os 73 municípios do Mato Grosso, Pará e Rondônia, que respondem por 98% da soja plantada no bioma da Amazônia, foram monitorados por satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E o acompanhamento destes municípios deu resultado. A taxa média de desflorestamentos em áreas não permitidas caiu cerca de cinco vezes. O fato de a gente poder constatar que o desmatamento nas áreas de soja está caindo, e a produção que desrespeita a moratória da soja, ou seja, que está ligada ao desmatamento, é pequena. E o país continua, a produção de soja continua a aumentar, o Brasil continua a bater recordes, ano após anos de produção de soja, é uma, mostra, demonstra para toda a sociedade e para o mundo, que é possível, e principalmente para os produtores, que é possível você produzir sem desmatar. E para combater o desmatamento ilegal no bioma da Amazônia, o IBAMA tem fiscalizadas áreas que descumpriram o termo de moratória da soja. Além de não poder vender a soja produzida ilegalmente, os produtores rurais também podem sofrer outras penalidades. Hoje trabalhamos de maneira articular com a Polícia Federal. O IBAMA, hoje, ele prepara os processos, ele faz os laudos, e isso instrui a base do processo para ser informado depois ao Ministério Público Federal. Então, foi pego, desmatando ilegalmente, uma multa pesada. Se for pego, por exemplo, em área embargada, é reincidência mais grave ainda, tá? E o processo vai responder criminalmente por crime ambiental. Foram anunciados nesta quinta-feira os nomes dos futuros ministros da nova equipe econômica da presidenta Dilma Rousseff. Os ministros indicados afirmaram que, à frente da pasta, vão buscar o equilíbrio econômico, dando continuidade às políticas sociais. Joaquim Levy vai ser o futuro ministro da Fazenda no lugar de Guido Mantega. Há outra mudança no Ministério do Planejamento. Nelson Barbosa vai substituir Miriam Bilchior. Para o Banco Central, Alexandre Tombini foi convidado a permanecer no cargo. A nova equipe econômica garantiu que vai manter o equilíbrio econômico, dando continuidade às políticas sociais. O equilíbrio da economia é feito para garantir que a gente possa continuar com o avanço social que a gente alcançou. Então, o nosso objetivo é exatamente esse. E eu acho que as escolhas serão feitas de tal maneira que os agentes econômicos, os trabalhadores, as famílias, possam decidir com confiança e tranquilidade, sabendo que o governo opera dentro dos recursos que lhes são confiados e fazendo as escolhas, as eleições fundamentais para que a gente tenha continuado o avanço social, para que as pessoas continuem se educando, para que as pessoas tenham um melhor padrão de vida, estejam escolhendo e aproveitando oportunidades. O futuro ministro da Fazenda apresentou as novas metas de superávit primário, que é a economia que o país faz para o pagamento dos juros da dívida. Em 2015, a melhora do superávit primário alcançável não deve nos permitir chegar ao valor acima. E, portanto, deve-se trabalhar com a meta de superávit para o setor público não financeiro consolidado de 1,2% do PIB. A meta de superávit primário para 2016 e 2017 não será menor do que 2% do PIB. O novo ministro indicado para a pasta do planejamento defendeu a geração de empregos e a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Diante de todos os desafios, o maior dele é contribuir com os demais ministros para a melhoria da qualidade de vida do cidadão brasileiro. Esse é o objetivo principal da política econômica e é com essa motivação que conduzirei o trabalho no Ministério do Planejamento. E Alexandre Tombini adiantou que a frente do Banco Central vai manter a inflação sob controle. O Banco Central tem sinalizado que não será complacente com a inflação, de modo a garantir um cenário de convergência da inflação para o centro da meta de 4,5% ao ano no horizonte relevante para a política monetária. Guido Mantega e Miriam Belchior continuam à frente dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Só vão ser trocados quando a transição estiver concluída e as novas equipes definidas. Acompanhe agora o perfil dos futuros ministros da equipe econômica do governo. Joaquim Levi, que vai assumir o Ministério da Fazenda, é formado em Engenharia Naval com mestrado em Economia. Esteve à frente da Secretaria do Tesouro Nacional no primeiro mandato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Depois, foi secretário da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro no governo de Sérgio Cabral. Nelson Barbosa, indicado para o Ministério do Planejamento, tem pós-graduação em Economia. De 2011 a 2013, foi secretário executivo do Ministério da Fazenda. Já exerceu diversos cargos na administração federal, como de secretário de acompanhamento econômico entre 2007 e 2008 e secretário de política econômica entre 2008 e 2010, ambos no Ministério da Fazenda. Alexandre Tombini é presidente do Banco Central desde 2011. Ele ingressou na instituição em 1998 por meio de concurso público. Desde então, já passou por diversos cargos, como a Diretoria de Assuntos Internacionais e a de Normas e Organização do Sistema Financeiro. Entre 2001 e 2005, afastou-se do Banco Central para trabalhar no escritório da representação do Brasil no Fundo Monetário Internacional. A economia brasileira cresceu no terceiro trimestre do ano na comparação com o período anterior. Os setores de serviços e a indústria tiveram os melhores resultados. Com o resultado, o PIB, conjunto de bens e riquezas produzidas pelo país, somou no terceiro trimestre deste ano cerca de R$ 1,3 trilhão. Segundo o IBGE, os setores que mais se destacaram foram a indústria, com crescimento de 1,7%, puxada pela extração de minérios e a construção civil. Os investimentos, como a compra de máquinas e equipamentos, com aumento de 1,3%. E o setor de serviços, que registrou elevação de 0,5%, com destaque para transportes e atividades bancárias. Já a agricultura teve queda, por conta da seca que afetou as plantações de café e cana-de-açúcar. Segundo o Ministério da Fazenda, os números do IBGE no terceiro trimestre revelam dois fatos. A economia brasileira retomou o crescimento econômico e o Brasil tem condições de registrar, nos últimos três meses do ano e em 2015, um crescimento ainda mais intenso. Para o Ministério da Fazenda, é esse crescimento que vai garantir e ampliar as conquistas da população, como o emprego e a renda. Em outubro, o Brasil registrou 4,7% de desemprego, a menor taxa da série histórica, iniciada há 12 anos. A desigualdade entre as regiões norte e sul do país caiu entre 2000 e 2010. A informação faz parte do Atlas do Desenvolvimento Humano nas Regiões Metropolitanas Brasileiras, apresentado esta semana. A pesquisa foi feita em 16 regiões metropolitanas. Entre 2000 e 2010, a diferença entre São Paulo, que é a região metropolitana com o índice de desenvolvimento humano municipal mais elevado no país e Manaus, que tem o menor índice, caiu de 22 para 10%. Segundo o Atlas Brasil, a queda é resultado da melhoria de vida em regiões mais pobres. Todas melhoraram, nas 16 regiões, mas as regiões que tinham um desenvolvimento humano menor melhoraram mais. Isso mostra um processo de convergência do nível de desenvolvimento humano e também mostra que tem problemas e soluções em todas as regiões do país. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal é formado por três indicadores. Expectativa de Vida, Educação e Renda. No último levantamento, a educação foi o setor que mais avançou. A diferença na desigualdade entre as regiões nessa área passou de 43% para 15,9% entre 2000 e 2010. A região metropolitana de São Luís, no Maranhão, teve o melhor resultado na educação à frente de São Paulo e Distrito Federal. O grande salto foi o salto de educação que nos permite antecipar melhor as futuras, tanto no nível dos indicadores como na sua disparidade. A desigualdade na expectativa de vida de uma região para outra também caiu. Passou de 4,8 para 2,9 anos de diferença. No caso da renda, o maior índice ficou com o Distrito Federal e o menor com Fortaleza. Esses dados, com certeza, apoiam os gestores públicos no nível municipal e no nível metropolitano para que eles possam desenhar políticas públicas mais adequadas para enfrentar os problemas sociais e econômicos das suas regiões. O Atlas é resultado de uma parceria entre a Fundação João Pinheiro, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD. A publicação completa você pode acessar em atlasbrasil.org.br. Mais segurança e agilidade na hora de emitir a carteira de trabalho. Esta semana, aqui em Brasília, entrou em operação um sistema digital de emissão do documento, uma tecnologia já presente em outras quatro cidades, Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre. A expectativa é que, a partir de janeiro, todas as capitais já passem a contar com esse serviço. Com o novo sistema, a carteira continua sendo de papel, mas as informações do trabalhador ficam guardadas em um sistema eletrônico. Assim, não é necessário levar foto ou cópias de documentos aos postos de emissão da carteira de trabalho. Tudo é feito na hora e de graça. A impressão digital do trabalhador também é registrada no sistema. O ministro do Trabalho ressaltou que a iniciativa deu mais agilidade à emissão da carteira. Muda radicalmente a vida dos trabalhadores. Eles, hoje, precisam ir para uma fila, ficam, às vezes, durante a noite toda na fila e não conseguem ainda o atendimento. Hoje, ele faz o agendamento eletrônico, marca a hora e, na hora que marcou, ele vai lá buscar ou requerer o seguro-desemprego. Ou, no caso, hoje aqui nós estamos lançando a carteira digitalizada. A nova carteira de trabalho ainda passa a ter um número único no registro nacional e os dados do cidadão são cruzados no sistema na hora da emissão da carteira. A medida evita fraudes, duplicidade do documento e o recebimento indevido de benefícios, como é o caso do seguro-desemprego. No ato da entrega da carteira, hoje ele tem que ir fazer o requerimento da carteira e depois voltar de 15 dias ou mais, em alguns casos, para buscar a carteira. Nesse momento, através de sistemas de tecnologia que nós implantamos, nós consultamos no ato da feitura do documento, por exemplo, a base do PIS, que possa ser validado esses documentos, PIS, CPF, enfim, no ato da entrega. O que permite que o trabalhador, em uma única ida à unidade do Ministério do Trabalho, já possa sair com o seu documento em mãos, totalmente gratuito. Inclusive, a foto ele não precisa levar mais, porque ela é digitalizada e feita no ato da entrega do documento. Além de Brasília, Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianópolis e Porto Alegre já aderiram ao sistema digital. A expectativa é de que até o dia 1º de janeiro de 2015, a nova carteira de trabalho esteja sendo emitida em todo o país. Em Brasília, o novo sistema foi colocado em prática no mesmo dia da inauguração da nova sede regional do Ministério do Trabalho e Emprego. A estudante Letícia, de 17 anos, prestou o vestibular para a Engenharia de Produção. Quando conquistar o primeiro emprego, vai estrear no mercado de trabalho com o novo modelo da carteira. Foi muito rápido, porque todo mundo fala que demora bastante e não demorou nada. Eu quero ser bem-sucedida, né? Quero trabalhar na área que eu gosto e com carteira nova, tudo de volta. Até o dia 14 de dezembro, você pode ajudar a escolher os nomes dos mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Quem quiser votar tem três opções de nomes. Oba e Eba, duas palavras que querem dizer alegria, festa, amigos. A segunda opção é Tibatuque e Esquindim, para marcar o ritmo do samba e lembrar a ginga do povo brasileiro. A terceira opção é Vinícius e Tom, uma homenagem aos músicos Vinícius de Moraes e Tom Jobim. O personagem dos Jogos Olímpicos, o Amarelinho, foi inspirado na fauna brasileira. E o mascote dos Jogos Paralímpicos, o verde, representa uma mistura de todas as plantas das nossas florestas. A dupla recebeu influência da cultura pop e de jogos eletrônicos. Para votar, acesse o site rio2016.com.br. Música, luta, gingado. Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil e reconhecidas em todo o mundo. A Roda de Capoeira recebeu da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, o título de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. O som do berimbau, do atabaque e do pandeiro. A cantoria, as palmas. A prática foi originada no século XVII, na época da escravidão, e se desenvolveu como uma forma de sociabilidade entre os africanos escravizados. Hoje, um dos maiores símbolos da identidade brasileira. Está presente em todo o território nacional, além de ter praticantes em mais de 160 países em todos os continentes. A gente está conseguindo colocar a capoeira hoje nas grandes academias. As pessoas têm uma outra imagem da capoeira, que é a capoeira mesmo, arte. A capoeira que movimenta o corpo todo, que foi até comparado com a natação. Um esporte tão completo quanto a natação. Então, isso eu fico muito feliz, né? Que hoje a gente está conseguindo esse espaço. Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil, a capoeira é, ao mesmo tempo, luta, dança, esporte e arte. Nesta quarta-feira, ela foi reconhecida pela Unesco, a Organização das Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura, como patrimônio cultural imaterial da humanidade. O reconhecimento do patrimônio imaterial é mais um degrau que nós subimos, enquanto sociedade coletivo social, em prol da organização da capoeira, enquanto instituição. O nosso esforço todo, ao longo desses últimos dez anos, foi para que o Estado brasileiro reconhecesse a capoeira institucionalizada, que é um braço importante, uma ferramenta para que a gente consiga políticas públicas para a capoeira. Para a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o título traz reconhecimento internacional e valoriza a prática afro-brasileira. Isso representa ampliação da visibilidade, do reconhecimento da importância e, portanto, das condições de salvaguarda desse bem, dessa manifestação cultural ao longo dos tempos. Com esse título, a prática cultural afro-brasileira, que reúne expressões de luta, dança, esporte e arte, se junta agora ao samba de roda do Recôncavo Baiano, ao frevo e também ao sírio de Nazaré, que são reconhecidos como o patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. O Notícias da Semana fica por aqui.